15º Domingo do Tempo Comum Meu Próximo Nós buscamos a vida eterna. Para conquistá-la, a Palavra de Deus nos propõe amar Deus e o Próximo. No livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 10 a 14, Moisés fala dos mandamentos de Deus. Ouve a voz do Senhor, teu Deus, e observa todos os seus mandamentos. Esta lei não está acima de tuas forças. Pelo contrário, ela está bem perto de ti. Está em tua boca e em teu coração. Os mandamentos, mais que ordens, são respostas aos anseios da pessoa e caminham para a felicidade eterna. Foi Deus que gravou esses preceitos em nosso coração. A carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20, apresenta Cristo como o centro de toda a criação, a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criatura. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, Cristo responde a duas perguntas do mestre da lei. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz, o que diz a lei? Ele resume os 613 preceitos da lei em dois. Amor a Deus e amor ao próximo. Jesus concorda. Respondeste bem. Faze isto e viverás. E a segunda pergunta, quem é o meu próximo? No tempo de Jesus, próximo era membro do povo de Deus. Não os inimigos, os pecadores. Mas Jesus responde com um exemplo, a parábola do bom samaritano. Um homem é assaltado por ladrões que o deixam jogado, meio morto, à beira da estrada. Ali passa um sacerdote que sabe tudo sobre a lei. Vê o homem jogado, mas vai adiante. Passa um levita que trabalha no templo, mas não sabe nada de Deus e de sua misericórdia. Vê o homem e vai em frente. Passa um samaritano que não conhecia a lei de Moisés. Esse pagão sente compaixão. Este é o sentimento de Deus, compaixão. Supera a hostilidade entre judeus e samaritanos. Esquece seus negócios, compromissos, cansaço, medo. Aproxima-se. Derrama óleo e vinho nas feridas. Depois o põe em seu animal e completa os cuidados na pensão. Jesus aponta o próximo. Diz, vai e faze tu o mesmo. Na parábola, a vida eterna está no amor a Deus, vivido no amor ao próximo. Para ter a vida, devemos fazer, de quem está perto de nós, o nosso próximo. Próximo é o irmão que precisa de ajuda, precisa de amor. Mais que saber quem é o próximo, o que vale é tornar-se próximo de quem precisa. Próximo é quem age com misericórdia e com compaixão. Cristo é o verdadeiro bom samaritano que, antes de ensinar a parábola, a põe em prática, a vive. Ele acolhe a todos e convida, vai e faze tu o mesmo. Eis o gesto fundamental para a missão. Os três passos para se viver o amor misericordioso são estes. Ver, ter compaixão e agir. Ver quem é o nosso próximo hoje e que precisa de nossa ajuda. Nossos amigos, familiares, vizinhos ou também as pessoas caídas à beira das estradas, feridas pelo abandono, pela injustiça e a violência. Ter compaixão de quem precisa de nós é o que Jesus nos ensina. Nossa atitude deve ser a do bom samaritano e não a do sacerdote ou levita indiferentes. Eles veem o coitado e seguem adiante. Não pensam na pessoa, mas em suas coisas e ocupações. A atitude do bom samaritano é a compaixão. Mesmo em viagem, ele para e oferece ao coitado os cuidados que estavam ao seu alcance para suavizar a sua situação. E ainda se dispõe a voltar para depois acompanhar aquela situação. Que o bom samaritano Jesus nos ensine a ver o próximo que precisa de nossa ajuda. A ter compaixão dele e a atender com solidariedade as suas necessidades. E que Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.